Uma das histórias de assalto, mas tu tens outra história de assalto que eu também sei que também foste todo derrubado. Aonde? Na Irlanda? Uau, até que sempre é isso e diz, tipo, é o estranho. Na Irlanda, por acaso, é um bocado estúpido, porque nós, pronto, eu queria arranjar erva. Ai, ai, a Torres, não te adito isso. Oh, Rita, qual é o problema? Vai lá, podias dizer assim, olha, queria... Quer dizer, quer que eu invente uma história, pronto, fui falar com um gajo na baixa. Ai, porra! Peraí, na baixa? Tipo, na baixa de... no centro, vá, não é baixa, no centro. Então, o gajo assim, ok, eu tenho, não sei o que, tens que ficar comigo até ali. Ai, a Torres, a Torres foste? E eu fui com um gajo, tipo, um espanhol que nós tínhamos conhecido lá. O espanhol, supostamente, é que disse que o gajo era de confiança. Então, nós começamos a andar e eles eram dois, eram tipo dois carecas. Eram dois, começamos a andar e, às vezes, já tínhamos a andar tipo um quilómetro. E eu comecei, tipo... A ficar agora, já estou aqui. Isso não é normal. Depois, de repente, viramos tipo um beco. E, supostamente, o gajo ia subir e disse, fiquem aqui. O gajo ia subir e ia trazer as cenas. Então, nós entramos e aquilo, tipo, nós entramos tinha um portãozinho. Ele, de repente, fecha o portão, pega, tipo, num... Um paralelo? Não, naquelas coisas, pôr nas mãos. Não, não é isso. Foi ainda mais estúpido. Aquelas cenas, tipo, cadeadas de bicicleta, mas tipo de ferro, estás a ver? Ele estava com uma bicicleta. Corrente. E aí, mete-me, tipo, ao pescoço. What? É, tensa no meio do pescoço. Contra a parede, eu fiz, tipo, só assim. Pronto, comecei a dar as merdas. Perguntei se podia ficar com o passaporte. E... Ah, isto. A meio do assalto... Porque, imagina, nós estávamos, tipo, fechados num portão. A meio do assalto, o gajo, tipo... Tinha, tipo, coca. What? Cheirou, tipo, maligno. Perguntou, queres? Eu, não. Não curto. E o espanhol, ao meu lado, também estava a ser assaltado. Cheirou uma linha com ele. Depois, pronto, ele continuou o assalto. Durante isto, o gajo espanhol era maluco. Pois, é. Claro. E tentou basar para aí quatro vezes a correr. Ele apanhava, dava-lhe socos e o caralho. Pronto. Ai, que filme! Isto é que filme! E pronto, roubaram umas merdas todas. Na altura... Tapatilhas, não foi? Não, não. Na altura tinha juntado... Foda-se tanto. Tinha um iPhone... Na altura era o melhor. Não sei se era o X ou o 8 ou o caralho. Pronto, tinha-me custado para aí 900 paus. Fiquei sem tela móvel. Mas como é que eu consegui fugir? Porque provavelmente ele me continuara a assaltar e me levar as merdas todas. O espanhol, pai, a quinta ou sexta tentativa, conseguiu fugir pelo lado. Um deles foi atrás do espanhol e o outro continuou lá. E ele baixou-se para me tirar os ténis. Ou pronto, foda-se. Deste lucho na cabeça. Não, não fiz nada. Literalmente só... Já estava o portão aberto, corri pelo lado. Comecei a correr. Fui até à polícia. E a polícia lá, literalmente, são... Epá, são atrasados mentais. Eu cheguei lá à polícia e eu tinha aquela merda do find my iPhone, estás a ver? Sim. E cheguei lá. Olha, roubaram-me o telefone. Estava com o telefone, acho que era do Diogo, do número. Está literalmente... Está aqui. Tinha a localização. Estava, tipo, a 300 metros da esquadra. E eles... O que é que têm? E aí, vocês não podem fazer nada? What? Eles não podem fazer nada. Eles não ajudaram. É sim, para contexto alusar, ele foi a um festival, percebes? Ele devia pensar que o torre estava em ácidos, ou se querido, sei lá. Mas, tipo, imagina... Não, porque eles não... A polícia, sei lá, é anti-violência, então não tem... Nem sequer não tem algemas, não tem gás de pimenta, não tem armas. São tipo... O what? Peace and love. Peace and love. Não faças isso, ladrão. Para. É... É estúpido. Então fiquei, pronto, fiquei sem tela móvel. Olha, vês? O espanhol... Pois, espanholito. Estou do país. Ele te salvou, porque ele foi por um lado na maluquice e... Ah, o espanholito me salvou, por favor. Nunca mais estou aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri